Agora vamos pro teste né, pra concluir ó, vamos tirar a válvula aí fora, vamos tirar fora e murchar o pneu todo pra vocês verem aí ó Agora vamos pro teste drive aí pra vocês verem realmente o tanto que o trem é bom Ó, já dá pra ver que o pneu nem murchou, ó Olha aí Dá pra ir embora viu galera, se eu acaso furar na BR, fez a curva normal ó, top demais Fala aí galera, beleza? Olha aí nós com a novidade aqui Bastante interessante, é pra você aí que tem moto E você vai usar esse macarrão aqui de piscina pra colocar dentro do aro da sua moto com pneu sem câmera Pra que? Toda vez que ele furar ele não vai murchar, entendeu? E você também não vai correr o risco de cair se acaso o bico estourar ou rasgar Se você bater num buraco, esse macarrão ainda ajuda a proteger a sua roda, beleza? Vou colocar aqui pra vocês, ver como que é mais ou menos A gente deslocou o pneu aqui do lado e ele tá inteiro isso, do tamanho que eu comprei Então é só vir aqui ó, dentro do pneu ó Simples, simples Você mesmo pode fazer aí Então isso aqui vai ajudar a proteger a sua roda da pancada E também se acaso furar, você vai poder chegar na oficina Imagina isso aqui na BR, você furar um pneu, você vai conseguir chegar na oficina mais próxima Vai andar muitos quilômetros aí Então vamos fechar aqui a roda aqui pra vocês verem Ó, entra normal ó Filé Pronto é só Agora é só voltar o pneu de volta e encher Vou mostrar aqui pra vocês o resultado Não tem erro Beleza? Então vamos fechar e vamos encher Força aí irmão, vamos lá e ver Olha só galera Tá enchendo aí ó Ó, filé Não tem erro viu galera O trem funciona realmente Pronto, filé Só rodar agora Fica aí mais essa dica aí do canal Peças Incríveis Se você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal Que a gente tem muitas dicas aí toda semana Tem muita novidade aí pra vocês, beleza? Então é isso aí Então até o próximo vídeo Falou irmão Falou